Já começou e segue nesta semana a vacinação do pessoal da área da saúde contra meningite. Miguel Semijóias Semijóias Joias de Prata Miguel Semijóias Isso, o governo está fazendo uma campanha para todos os trabalhadores de saúde. Isso engloba todas as pessoas que trabalham em algum estabelecimento de saúde. Então, tem direito de tomar a vacina da meningite C. O que a gente pode entender de profissionais de saúde? Se uma clínica odontológica tem uma telefonista, uma pessoa da limpeza, essas pessoas também entram. Todos que trabalham ali têm direito. Veterinários, dentistas, farmacêuticos, todos têm direito à vacina. Servais de balcão de farmácia? Sim, sim, todos. E como que essas pessoas têm que fazer? Devem procurar aqui a sala de vacina, somente aqui. Trazer algum comprovante que ela realmente trabalha no estabelecimento de saúde e tomar a vacina. Existe alguma contra-indicação? Ou se a pessoa estiver com alguma gripe, alguma coisa não pode tomar? Como que funciona? Não, não. Pode comparecer e tomar todos. E qual o prazo, Adri? Olha, o governo está mandando a vacina aos poucos. Nós já vacinamos os nossos trabalhadores aqui da rede pública, da Santa Casa. Então, agora a gente tem um estoque, um pequeno estoque. Então, conforme for acabando, a gente vai solicitando. Então, lembrando aí o horário que vocês atendem, o endereço? Das 7h30 às 16h, aqui no centro de vacinação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho